Chicago, Illinois, aqui nos Estados Unidos, o que fazer, onde comer, onde se hospedar, vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, se liguem! Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do Cesar por aí. E no vídeo de hoje, gente, vou mostrar mais de Chicago e o que fazer aqui em vários dias. Não vai faltar coisa pra fazer por aqui. Então se você já tá doido pra vir pra Chicago aqui nos Estados Unidos, deixa o like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e bora! Conhecer mais essa cidade que tá sendo já incrível! Pra almoçar viemos aqui no Italy, olha só, pedi uma lasanha, o pessoal pediu um outro, uma pasta aqui com funghi e ali eu pedi o carbonara. E aqui tem vários restaurantes, gente, no Italy. O Italy, como em qualquer lugar, aqui é o de Chicago. E andando por Chicago tranquilamente. Olha essas, olha essa escura, gente. É lindo demais! Gente, aqui em Chicago eles tem vários tours, inclusive o tour de donuts. Tem de pizza e tem de donuts. Esse daqui é uma das lojas que o pessoal vai, enfim, pra comer donuts. E um desses lugares aqui é o Stan's Donuts. Olha só, tem café e também muito donuts. Olha a cara desses donuts. Absurdo! Olha só, a equipe do hotel ainda deixou aqui pra nós um super mimo, uns macarons aqui. Então, desfiz o hotel. Andaram bem demais. Começando os nossos trabalhos aqui no restaurante Barrio mexicano com uma torre de margarita. Por que não, né? Vamos ver o trabalho. Olha como vem. Acordamos hoje com essa vista do quarto. Olha que dia maravilhoso. Tá um grau lá fora? Tá um grau lá fora. Mas tá muito lindo. Pedi rabanada hoje, tranquilo, viu? Café da manhã hoje tá tranquilinho. Lili ali, ó. Também tá bem, com pouca coisa. E vamos mandar ver. Nossa gente, olha isso, sério. Bom, nosso hotel é esse bem aqui, o Swiss Hotel. Ele dá acesso bem em frente ao Chicago River Walk. Que é esse calçadão aqui, digamos, essa orla do rio. Que a gente vai passear agora. Hora do almoço. Já gostei de fora, hein? Tem uns casus aqui pra quem não quiser ficar no frio frio de 2 graus. A gente vai lá dentro. Já trouxeram uns flights pra provar. Porque aqui é uma brewery, né? Eles tem cerveja artesanal. Já trouxeram pra todo mundo aqui. Já pedi aqui uma Ritewood Salad. Que tem amêndoas. E o Ryan pediu um... Que beef care? Ribeye. Pediram também uma salada que tá bem bonita ali. New York Strip. E chegaram nossas sãobunesas. Apple Crumble. Que na verdade tá com pera e maçã. Cheesecake de frutas vermelhas. Temos aqui ó. Torta de banana. E um sorvete de Oreo. Agora a gente tá dando uma voltinha aqui pelo bairro. Que é o Wicker Park. Eu. Qualquer bairro aqui nos Estados Unidos. É muito legal de andar. Mas esse daqui é uma gracinha. Tem várias baresinhas. Restaurantes. Casinhas fofas. Estamos indo agora no Sky 360. Uma das grandes atrações aqui de Chicago. Inclusive lá no topo. Que a gente vai subir agora. Pra ver a cidade de cima. Aqui os valores pra vocês terem uma ideia. Pra subir. Aí você vai fazer esse tilt. Que é aquele que inclina sabe. E gente aproveitando pra falar pra vocês. Do City Pass. Que é uma coisa que vale muito a pena aqui em Chicago. Que ele dá acesso a todos esses atrativos aqui em Chicago. E ele tem um valor só. Então por exemplo. 109 dólares. O adulto. E juntando esses. Sério. Dá muito mais que 109. Então vale super a pena. E aqui o 360 Chicago tá. Incluso nesse. Enfim. City Pass. Gente. Chegamos no. Nonagésimo quarto andar. Olha isso. Olha essa vista. Olha o lado lindo. Desse lado norte aqui ó. Tem o que? Praia. Se quiser na praia. Gente aqui em cima tem um bar também. E tem a parte do tilt. Que é a que a gente vai agora. Mas todas as vistas. Todos os lados. Como é uma vista 360. São muito. Muito legais. Gente. Chegou o momento. Esse é o tilt. Vamos vê-lo inclinando agora. Olha o praia. Que da hora. Tranquilo. Muito louco. Muito alto. Muito alto. Salve. Gente. Animal a experiência do tilt. Sério. Muito legal. E agora tá anoitecendo. Então a gente tá começando a ver as luzes da cidade. Outra vista. Ali tem tipo um resquício do pôr do sol. Que tá bem vermelho. Inclusive bem estranho. Mas parece que só se pôs ali. E agora a noite a gente vai curtir um lugar que tem restaurante e balada ao mesmo tempo. Então meio que ele é um restaurante e depois vira uma balada mais tarde. Aqui na rua dele inclusive tem vários restaurantes, vários bares. É tipo muito, muito boêmio mesmo. E o que a gente vai é esse daqui ó. Hubbard Inn. Só pedi aqui ó. Steak fries. Tá com cheiro muito bom. Tem gente que pediu pouca e ó. Tem pouca também. Comitivas bem gostosas. O dia de hoje tá começando com a gente conhecendo a suíte presidencial. que é na verdade a Santa suíte. Que é a... Enfim, a suíte que eles têm decorada pro Natal. Olha isso que eles estão parando pra gente. Olha só. Várias coisas aqui pra gente. Candy. Olha o café da manhã que eles estão parando pra gente. Essa parte aqui eu tô em choque. Tipo sorvete com frutas. E é gigante. Eu poderia ficar andando aqui meia hora nesse suíte. Muito grande. Olha que cidade absurda. Que absurdo. A gente tá indo no Millennial Park. Eu não canso de dizer quanto essa cidade é linda. Juro. Finalmente conhecendo o famoso feijão aqui de Chicago. O The Bean. A gente é muito lindo pessoalmente. Vocês não tem ideia. Olha só. E no verão eles têm shows aqui nessa parte. Esse parque é muito lindo. Ficaria horas e horas aqui. Hora de patinar no gelo. Vamos passar vergonha. Vamos passar vergonha. Mil anos depois da dificuldade de colocar os patins. Agora a gente vai. Gente aqui no verão é tipo um fonte. As crianças ficam brincando aqui. Fica tudo cheio de água. E as imagens gospe em água também. E são pessoas de Chicago que aparecem aqui. Tanto nessa quanto nessa outra. Gente aqui em Chicago tem mercado de Natal. Nossa. Me lembra muito. Meus dias da Europol intercâmbio. Que a gente sempre ia. Toda semana com a recadinha de Natal. Olha só. Ganhamos aqui uma canequinha. Que a gente vai beber vinho quente agora. E um quente. Do mercado de Natal. Já estamos aqui com um vinho de apple cinnamon. Maçã com canela. Vamos ver se é gostoso. Queimei a boca. Muito bom. Uma curiosidade sobre esse mercado de Natal é que ele é tipicamente alemão. Então a culinária é alemã. Tem bastante comida alemã. E olha só. A gente pediu aqui um schnitzel. Ele vem no sanduíche. Ele vem com mostarda. E potato pancakes né. Que vem com molho de maçã. E maionese. A gente viemos para agora na Primark. Que é na verdade uma das lojas mais baratas do mundo. Na verdade tem muitas na Europa. E aqui em Chicago também tem. Então é uma boa opção para compras. O dólar está a quase 6 reais. Tá. Mas aqui ainda dá para achar algumas coisas com bons preços. Gente aqui no Natal eles fazem as fachadas das lojas. Tudo com luzes verde e vermelho. Fica tudo com essa cor. A noite caiu em Chicago. E a gente veio aqui no Chicago Botanic Gardens. Porque eles tem uma decoração de Natal sensacional. A gente vai ver as luzes de Natal aqui do Jardim Botanic. A gente olha que lindo. Sério. Essa Electric Forest aqui ó. As cores mais lindas da floresta inteira. Vocês não tem ideia do quão lindo é o Lightscape aqui no Botanic Gardens. Sério. Eu não consigo, ó. Tá frio o caramba. Mas eu não consigo parar de gravar todas as luzes do espetáculo. Cada lugar tem uma música diferente. É tipo muito, muito legal. E aqui no The Ledge. Temos vários ledges, né? Que eles chamam. Que são esses espaços aqui. Com o chão de vidro. Apenas. Nossa, dá um medo. Vocês não fazem ideia. Mas é demais, demais. Começamos o dia de hoje aqui em Chicago, no bairro de Pilsen. Ó. Já peguei aqui um Mexican Hot Coffee. Por quê? Esse bairro aqui tem 40% da população mexicana. E é muito conhecido pelos murais. Então, tanto de mosaico, quanto de grafite. A gente vai fazer um tour por ele agora. E aí, gente. O Howard tava contando pra gente que todas as casas eram num nível bem abaixo. Porque o Chicago era tudo meio que lama. E aí eles subiram o nível pras ruas. Enfim. E aí as casas aqui ficaram todas... Tá vendo? Todas tem um piso ali embaixo. Um subsolo. Porque era a altura original das casas. Gente, olha as casinhas aqui. Uma mais linda que a outra. Sério. Gente, zero maturidade com essas folhinhas no chão. Amarelo. A gente aqui tem o Museu Nacional de Arte Mexicana. Que é um dos únicos museus que ainda é gratuito aqui em Chicago. Ele falou que é bem legal visitar. Vale a pena. Olha isso que lindo, gente. Um monte de grafite insano nesse bairro. Gente, ó. Aqui nesse bairro acontece o que eles chamam de gentrificação. Que é... Eles compram essas casas antigas e transformam em casas modernas. Tipo isso. E tá acontecendo muito isso nesse bairro. Como a gente tá aqui em novembro. A gente tá muito percebendo que estamos entre Halloween e Natal. Então as decorações estão muito se misturando. Olha essa árvore cheia de morcegos aqui. Gente, daqui dá pra ver a Willis Tower. Que a gente tava ontem à noite. Que tem o Skydeck. Sensacional. Música Geladeira comunitária. Aqui. Geladeira comunitária. O que que tem aí tudo? Olha isso. Ela tá com um filtro dentro da rua. E agora a gente vai aqui, ó. Na Pilsen Yards. Um restaurante. Bora comer. Já mandaram uns nachos aqui com um molho especial de tomate assado. Olha só. Cove flor. Ceviche de camarão. Chegou aqui o nosso queijo fundido. Nada mais aqui com queijo derretido maravilhoso. E aquilo são pimentas. Sim. Com a chichito. Com a chichito. Pimentas com a chichito. Chegou o nosso tamale. Que eles chamam, né? Tamales, né? Sweet corn tamales. Que é uma pamonha. Tá, gente. Perdemos o controle da situação. Porque a gente tá indo numa parade de Natal agora. No meio de Chicago. Porque a gente tava em um barzinho. E agora vamos passar na TV. Então, assim. É um sonho de vida tá realizando aqui. Numa parada de Natal. Sério. Oi, tudo bem? Perfeito. Tchau. Tchau. É tipo literalmente uma... Olha ali. É um bloquinho de cachorro. De cachorro. É um bloquinho só de dog. Essa mãozinha. Tem muita gente olhando a gente. Olha essa parada. Meu Deus. E tem um milhão de pessoas assistindo. Vocês não tem que ver. Tem muita gente. Tchau. 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 Mais um dia aqui em Chicago. E a gente subiu numa garagem. Pra fazer umas fotos aqui ó. Do metrô. Que curiosidade pra vocês. É um dos primeiros metrôs do mundo. E ele tem um grande destaque. Por ser em cima das ruas. Ele fica na superfície. Todo dia ó. Ferro e tal. As estruturas. Bem, bem massa. Aqui ó gente. Junto com a Randolph Street. E a Clark Street. Fica o Theater District. Que é nada mais que o distrito do teatro aqui em Chicago. Tem vários, vários, vários teatros. E aí você vê várias famílias indo pros teatros. Assistir Frozen. Assistir outros musicais. Tem mó ânimo gostoso aqui. Mó vibe gostosa essa rua. Gente, isso é muito filme americano. Sério. Que demais. E tem nem nada mais nada menos que um grafite do cobra. O Brasil representando aqui ó. Massa demais. E agora viemos aqui para o Navy Pier. Que é um pier aqui de Chicago. Que dá vista no lago Michigan. E a gente vai almoçar nesse offshore. Que é um restaurante que fica no rooftop. Lá no terraço. Meu Deus. Olha que demais. E começou aqui ó. Com ostras. Chegando nossos pratos aqui ó. Caio pediu um frango com cogumelos. Pediu um salmão com purê. E fala pediu um pouco de salmão. E fala pediu um pouco de salmão. Ah é salmão. É um pouco de salmão. Gente, olha que lugar perfeito. Sério, a gente acabou de almoçar bem ali. E olha essa vista. Da hora de ir na roda gigante. Olha essa vista da roda gigante. Sério. Que dia perfeito. Sério que a gente pegou. Muito lindo. Muito lindo. Gente, agora a noite. E a gente está indo no jogo do Chicago Booms. Apenas aqui no Chicago. Então a gente está muito animado. Para fazer isso. Para entrar aqui. Mostrar para vocês mais o jogo. Gente, a gente está indo numa surpresa. Que ela preparou para a gente. A gente não sabe exatamente onde a gente vai. Vai para algum lugar. Sério. Tipo. O que está acontecendo? Gente, é o camarote da Bud Light. Apenas. Do nada o camarote da Bud Light. Do nada. Do nada. Do nada. Mano. O que está acontecendo? Olha esse lugar. Meu Deus. Onde a gente está? Olha onde a gente está. Olha onde a gente está. A gente está. A gente está. A gente não está. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Gente, e ainda open barzinho. Sério. De vinho e cerveja. Tchau. 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 GO FUIÇA. Não, Salsicha. Salsicha. Mas o que está que tem aqui? Pãozinho. Aqui uma carne. Aqui tem outra carne. Deve ser a mesma. Esse pão veio nascer muito bons. Lázaro que cheiro de comida mexicana. E aqui... Burritos. Cr�. Comida mexicana. Olha só. Uou, esse vai ser muito bom. Nossa, várias saladas doidas e sanduíches Deixa eu ver quem tá aqui O touro Olha essa mesa de sobremesas Que veio pra cá Tem até baile, shot de baile Venhamos Café da manhã do hotel Aqui é a la carte, então cada um pediu o que queria E a gente vai comer agora Olha isso, olha os Benedict também Alguém dos waffles Mostrando nosso quarto Olha só Essa vista é incrível Esse é o Swiss Hotel aqui em Chicago Tem umas duas camas Tamanho bom Delícia Esse daqui é o banheiro Olha os detalhes Temos uma banheira Nem grana de banheiro, inclusive E as refeições café da manhã, né Feito aqui no restaurante do hotel E olha esse hotel, sério Coisa mais linda Muito linda Gente, esse foi o vídeo de Chicago Espero muito que você tenha gostado Se sim, deixa o seu like aqui Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos Me segue lá no Instagram Cesar por aí Que tem muito mais conteúdo por lá Então, a gente se vê por aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau